Olha ali ó Vem vendo o negócio aí? Vai ver o som Não me engrasar não Vocês vão ficar nessa posição? Não sei, a gente vai interagir Não, mas... Ô professor, faz o seguinte Não, você tá gravando o negócio já? Não, desculpa Não, para de sair Ah, para aí? Take off Take off Nossa, meu amor A gente nem sabe nada disso Mas se a gente já pode voltar Não Não Você vai gravar duas vezes? Você tá gravando, Pedro? De pé Vai ficar esquisito Não, não é meu, mas pô E agora? 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 Vai, Michael Jackson Começou assim Começou assim Só se posicionar lá Seu fotógrafo Tá bom? Aí legal, hein? Nossa Eu queria ser o fotógrafo Tem que ligar Como é que ligar? Ah, eu queria ser o fotógrafo Eu quero 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 ser o fotógrafo Vou falar para o Jair Nessa hora O nosso homem até desligado O meu é que é lixo Pode chegar Pode chegar O 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 Pode chegar Pode chegar Pode chegar Pode chegar O 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 Eu errei, peraí Era aquecimento Você ficou dez vezes? Não, não sei O que ficou soltando É ouro Tudo bom Pode chegar, pode chegar Pode chegar Quando eu conheci a Flávia eu percebi Que era melhor pra minha vida Lá eu conheci amigos, nem confio E hoje faço parte dela Com a lá didática Temos o dólar do Módulo TV Não podemos esquecer de publicidade Hoje estou aqui Só pra cantar pra vocês Hoje estou na FAP É a melhor FAP, FAP, FAP Aí tá tudo errado? Pega a letra então, você tá marrom